E aí noção, revoltante né? Um time fraco, jogadores sem vontade, jogadores parece que tava naqueles treinos entre amigos, esses jogos, né? A gente às vezes joga com as amigas, né? E não sei mais o que falar pra vocês, é revoltante, o time, sabe? Sem vontade, parece que eles não queriam estar lá jogando, tem que cuidar pra gente não cair novamente, a direção tem que fazer alguma coisa, né? Porque assim não dá gente, não dá, não dá. Cada vez que a gente vê o jogo do Inter, aí acaba com o nosso dia, acaba com a nossa noite, acaba com a nossa semana, aí daqui a pouco vem alguém da direção, vai na TV ou na rádio, começa de mimimi e começa a falar a mesma coisa de sempre. Não dá, não dá pra aguentar, desse jeito não dá, entendeu? Cadê o time que ficou em segundo lugar no Brasileirão? Quais ganhou o Brasileirão? Cadê o time? Cadê o Cuesta, o Edenilson, o Dourado? Sim, do Inter, mas não dá mais, Dourado não dá. O Cuesta, o que que foi aquela, naquela jogada, o segundo gol do Atlético? O Cuesta, não, olha, pessoal, tá difícil torcer pro Inter. Aí, o Juiz, né, nem vou falar muito, porque tá louco. E eu não sei, ó, vamos rezar pra gente não cair. Porque do jeito que tá, eu não duvido. Não dá, o Inter tem que fazer uma mudança, gente. Não adianta trocar de treinador, se o time tá a mesma coisa. Tem que fazer uma mudança dentro, né, na direção. E depois, com os jogadores, o técnico não tem culpa. O Aguirre tá fazendo o que pode. Mas não adianta ele fazer, e os jogadores? Entendeu? Não dá, gente, não dá pra aguentar. Tá demais isso. O time tá sem vontade. Olha, o que que foi o primeiro e o segundo tempo? Resolveram jogar no segundo. Mas nem jogaram direito também, né? Não, gente, não dá, gente. Olha, tomara que essa semana a gente tenha notícias boas. Vou tá aqui, olha, só rezando, que não dá. Não dá. Gente, nós pagamos, eles recebem, né? O dinheiro que eles recebem é nosso. A gente paga pro Inter, e o Inter paga pra eles. Quem dá o dinheiro pra eles, somos nós. E eu fico pensando, bah, tu tá numa empresa, né? A empresa te paga. Então, tu vai trabalhar direito. Mas não. O jogo é só, acho que ganhar dinheiro é não fazendo nada. Vamos jogar. Direção acorda. Acorda, direção. É isso aí, pessoal. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tomara que essa semana a gente tenha notícias maravilhosas. E aí